Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para começar mais um momento de aprendizagem? Pois, vamos continuar hoje o nosso percurso pedagógico, dando sequência aqui às nossas atividades com a aula de linguagens. Eu já vou mostrar para vocês qual tema que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o tema Dançando o Xote e o Chachado. Com essa aula, vocês vão aprender a reconhecer e a contextualizar uma expressão artística e também vão aprender a ler e a escrever palavras, escrevendo e estruturando em frases, tá bom? Crianças, nessas nossas últimas aulas, a gente já vem falando um pouco sobre cultura nordestina, já vimos ali na aula de ciências da natureza e matemática, a gente já falou um pouco sobre vegetação da região nordeste, já vimos literatura de cordeio e hoje a gente vai ver danças típicas dessa região. Eu separei duas, dois tipos de dança para a gente trabalhar, que vai ser o Xote e o Chachado, tá bom? Observem essas xilogravuras e olha o que elas estão representando. Uma dança típica aí da região nordeste, que é o forró. Olha como a gente escreve essa palavra. Forró. Essa dança é muito conhecida em diferentes estados da região nordeste e no período de festas juninas, de festejos juninos. Tem cidades que, inclusive, fazem festivais de forró, festivais de quadrilha, a partir desse ritmo, que é o forró. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo que vai mostrar uma apresentação de dança de forró-xote. O nome do vídeo é Baila Mundo. Forró-xote, é uma amostra de dança. Ele está disponível no YouTube. Você consegue acessar por meio desse link que está aqui na apresentação. Você pode copiar aqui o link e assistir depois. Mas eu já vou te mostrar um pouco dessa apresentação de dança agora, tá bom? Então, vamos ver como é o forró-xote. O que é o forró-xote, é uma amostra de dança, é uma amostra de dança, é uma amostra de dança, é uma amostra de dança. Então, vamos ver como é o forró-xote. O que é o forró-xote, é uma amostra de dança. Então, gostaram de ver a apresentação? A apresentação do forrochote, vocês perceberam que a dança está sendo embalada por uma música que faz parte desse estilo musical que é o forró e observaram que essa dança é feita a dois, uma dança de salão que é feita entre duas pessoas, utilizando dois passos para lá, para o lado direito e para o lado esquerdo e faz aquele movimento. Bonito de ver aquele movimento envolvente. Tem uma outra dança também que é típica da região nordeste, que é o chachado. Olha aqui na xilogravura que a gente está mostrando. Você já consegue observar aí como é que é feita essa dança. Vamos ver agora um vídeo que mostra para a gente também uma apresentação de chachado. Tradição, cultura, dança. Originado no sertão pernambucano, o chachado traduz em ritmo e passos uma cultura cheia de tradição. Década de 20, época em que os cangaceiros tomavam conta de ruas do nordeste saqueando, enfrentando a força policial e colocando medo na população. Os historiadores, pesquisadores, de uma maneira geral, atribuem a Lampião a criação do chachado. Entretanto, considerando que Lampião foi e continua sendo uma figura muito emblemática, então é claro que ele terminou catalisando essa dança. Mas, na verdade, a dança é do período dele, surge no sertão pernambucano e ele foi quem, digamos assim, deu visibilidade ao chachado. Então, a gente pode dizer que foi uma criação dele nesse sentido, na perspectiva de uma aglutinação conceitual de um fenômeno coreográfico do período. Entre um combate e outro, o acampamento era montado. Na luz do entardecer, em um espaço como este, a poeira levantava e um ritmo se ouvia. Quando eles estavam a campo. Que se apresentam em um verdadeiro espetáculo. Houve uma transformação, porque o chachado, a tradição dele, é exatamente essa que refletiu o monstro do espírito deles, dos cangaceiros. Quando ele foi levado por palco, os próprios pesquisadores, e aí, em paralelo com seus intérpretes, que são os bailarinos e dançarinos populares, remetem um pouco dessa história, remetem um pouco da questão do próprio bando, como ele chega, todo o corporal, toda a expressão corporal, para que o espectador, ele mais ou menos, tenha uma ideia do que era o bando de Lampião. Existe toda uma produção, hoje, da arte vinculada à vestimenta. Então, crianças, conhecemos aí um pouco da historicidade do chachado, né? Vindo aí que ele veio lá do sertão do Pernambuco, e está muito ligado aos cangaceiros que viviam lá naquela época, há muito tempo atrás. Vimos ali a apresentação de teatro, uma apresentação dessa dança num teatro, onde os dançarinos ali, com a vestimenta de cangaceiros, com aquela dança, seguindo aqueles passos, com as mãos para trás, um pé para frente, e o outro, vocês conseguiram observar ali o movimento que eles iam fazendo. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra, um outro vídeo, uma outra apresentação, mostrando como é que a gente dança o chachado. Mas já vimos que ela é aí uma dança típica, principalmente do estado do Pernambuco. Aqui no nosso estado, na Bahia, é mais comum se ver o forrochote. Agora, crianças, eu vou convidar vocês, tá? A escrever algumas frases usando a palavra forró. Vou pedir que você pegue aí o seu caderno, o lápis e me acompanhe, porque agora que a gente já falou um pouco sobre o forró, sobre essa dança típica da região nordeste, Vimos uma apresentação dessa dança. Agora a gente vai escrever alguma frase que envolva essa palavra. Você pode utilizar agora aí o chat aqui, né, que está disponível embaixo do vídeo, para que você digite aí a frase que você criou. Se você não souber escrever sozinho, peça ajuda aí para algum familiar te auxiliar nesse momento. Então, que frase a gente pode escrever usando essa palavra? Vou mostrar um exemplo. Eu vou escrever e você... Eu vou escrever aqui na apresentação e você acompanha aí, escreveu no seu caderno. Combinado? Então, vamos escrever a frase. O forró é uma dança típica do nordeste. Observem, queridas, que uma frase é composta por palavras. E essas palavras, elas estão separadas por um espaço, tá? Não está tudo grudado. Porque assim, se tivesse tudo junto, tudo grudado, não ia ter sentido. Então, a primeira frase que a gente formulou aí foi essa. O forró é uma dança típica do nordeste. O forró é uma dança típica do nordeste. Vamos escrever mais uma frase. Maria gosta de dançar forró. Eu também gosto. Então, a gente pode escrever aí essa frase no caderno. É uma frase de menos palavras do que a outra frase que a gente escreveu. E ela está aí com as palavras separadas por um espaço. Está vendo? Se você não tiver conseguido acompanhar a escrita de todas essas palavras, você pode pausar o vídeo nesse momento para conseguir copiar as palavras no caderno, tá? Agora, eu quero que você escreva frases usando outra palavra. A palavra chachado. Vamos lá. Que palavra você vai... Que frase você vai escrever? Podemos escrever essa frase aqui, ó. O chachado é uma tradição. O chachado é uma tradição nordestina. Observem a formação dessa frase. Vamos ver quantas palavras tem aqui nessa frase. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras e uma frase. Formando uma frase. Comunicando algo. E todas elas estão aqui, ó. Separadas por um espaço. É assim que você vai escrever aí no seu caderno. Agora, vamos escrever outra frase. Dançar chachado é divertido. Olha. Qual frase teve mais palavras? A primeira ou a segunda? A primeira frase teve mais palavras, não é isso? Copia aí no caderno. Porque agora tem uma outra sugestão de atividade para você fazer em casa e continuar aprendendo. Você pode assistir esse vídeo aqui, ó. Aula de como se dança o chachado. Ela está disponível nesse link aqui da apresentação. E aí, depois que você assistir essa aula de como se dança o chachado, eu vou pedir para você gravar um vídeo dançando o chachado e compartilhar com a professora da sua turma. Assim, ela vai ficar ciente, vai saber que você está acompanhando todo o percurso pedagógico. Vou mostrar aqui um pouco do vídeo, o início desse vídeo, para que você já... Me diz o nome disso. Me diz o nome disso. Música Veja que não é difícil, você pode assistir esse vídeo, como se dança o forrochote, mais vezes em casa, até que você tenha aprendido a dançar. Agora, crianças, vamos relembrar aqui alguns pontos que vimos nessa aula de hoje. Então, hoje, na aula de linguagens, a gente retomou pontos da cultura nordestina. Aprendemos a reconhecer e a contextualizar algumas expressões artísticas, expressões culturais dessa região, com as danças típicas, o forrochote e o chachada. Tínhamos ali um pouco da historicidade dessas danças e também aprendemos a dançar e apreciamos apresentações dessas danças. Nessa aula, a gente também aprendeu a ler e escrever algumas palavras, formulando frases. Eu espero que você tenha gostado bastante da nossa aula e tenha conseguido acompanhar aqui a aula e aprender, que é o mais importante. Agora, meus amores, a gente vai se despedindo, tá? Nos vemos no próximo encontro. Beijo grande!